Salve, galera. Aqui quem fala é o Alexandre, do ConnectCast. Se você quer trabalhar com o YouTube e ganhar até 3 mil dólares no seu primeiro mês de remunerado, é só seguir o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Passa a perna de ninguém, apesar de todo mundo gritar, e foi expulso. É, cara, porque... Não, eu sei. Me fala como é que eram os treinos com ele, você que fica perto, cara. Claro que se você sentir a vontade pra falar, se não... Eu posso dizer que o Toquinho... A gente padrinhou ele, como eu falei do Heraldo Paz. Sim. O Heraldo Paz foi um dos caras que mais ensinou o Toquinho dentro da Brasília Top Team. Que legal. E esse problema de finalização, acontecia no treino ou não? Ah, acontecia. E por que que tu acha que... No treino batia e não soltava e... Não sei, cara. Não sei. Entendi. Não sei. Nego, tem que entender o seguinte, irmão. Isso aqui é um copo, né? Sim. Se eu apertar ele aqui... Vai quebrar. Ele aguenta. Mas ele tá aguentando. Sim. Agora, se eu apertar essa taça com essa força que eu tô fazendo aqui... Ela vai quebrar. Sim. O cara vai apertar meu pescoço? Eu vou resistir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, oito, nove, dez... O pô tá aguentando, vai estourar. O cara pegou meu pé. Opa! Bati. Você me pergunta se o Toquinho já me machucou. Nunca. Perfeito. Entendi tudo. Nunca me machucou. Entendi tudo. Por quê? Porque meu ego, irmão, tá lá tranquilão, sei quem eu sou, sei que eu sou foda, sou pica no que eu faço, sou bom de chão pra caralho. Treino duro com o seu Toquinho. Pegou meu pé! Ó! Pegou! Ó! Pegou! E até hoje é assim. For na academia treinar comigo, vai no meu pé. É a única chance. Não vai no pescoço nem no braço, não. Porque se for no meu pé, eu quero... Eu quero sair do treino. Eu quero ir pra praia, surfar. Eu quero sair do treino. Eu quero levar meu filho pra jogar futebol, eu quero jogar futebol com ele. Eu quero deitar do lado da minha mulher, eu quero fazer um amor, um carinho com ela. Se o cara, se eu for botar meu tornozelo ali, eu não vou fazer nada disso. Porque vai estourar, pai. E é igual uma taça de cristal. E nego tenta resistir mesmo em treino. Com um cara forte daqui... É uma... É uma faca, né? Uma faca de dois legumes. Sim. É uma faca de dois legumes ali. Até pro próprio Toquinho mesmo. Não defendo ele. E também não tô falando que eu não quero me meter nessa polêmica. Sim. Só tô falando o seguinte, irmão. Tem um negócio que quebra. Tu vai deixar? Eu tive uma experiência dessa esses dias. O maluco chegou lá, um garotão lá, chegou lá, pulou pra lá, pulou pra cá. Pô, tô velho, né? Pula pra cá, pula pra cá. Eu só... Reponho aqui, reponho aqui. Pá, caraca, pula, pula. Daqui a pouco eu deixo o pezão. Eu, ó. Pó, pó. Opa. Não vai bater não, irmão? Olha, ó. Aí, deu um outro pulão. Pó, pó, pó. Eu falei, cara. Calma, irmão. Não, encaixadinho. Tu não vai bater mesmo. Tá treinando comigo. Tipo, pô, faixa preta. Vai quebrar o pé. Não, não. Porque eu ainda não sei o que tem que fazer. Eu tô tentando alguma coisa. Irmão. Aí, fodeu. Sabe o que tem que fazer quando acontece isso? Bater. De preferência, nem bate. Grita. Ai! Porque o cara não vai nem sentir tu batendo. Porra. E é isso. A regra pra chave de pé é isso, irmão. Quer treinar defesa de chave de pé? É treinar, não deixar o pé lá dentro. Depois que ficou, irmão. Calcanhar. Que isso. Pelo amor de Deus. Estala a porra toda. Pô, sair da cama. Um dia depois que torceu, a perna cai assim. Ai! Pelo amor de Deus. Eu entendi. Entendeu? Você treinou com o cara. E aí E aí Obrigado.